Música Começando pra você o Informe 13, o seu boletim de notícias na programação da Teresópolis TV. Um oferecimento de Piso Show, Restaurante Self Services Ebadini e Residencial Arvoredo. Na Piso Show, nas compras acima de R$ 100, você pode ganhar um carro zero quilômetro. Saiba mais em nossa loja. Restaurante Self Services Ebadini, a melhor comida do centro da cidade, com quentinhas a partir de R$ 8. E visite o apartamento decorado do Residencial Arvoredo, no prédio do Senac. Realize o sonho da casa própria agora mesmo. Música Assessoras de Flávio Bolsonaro prestam serviços ao PSL e não vão à Alerje. Em maio deste ano, Lídia Cristina dos Santos Cunha e Valdenice de Oliveira Meliga foram nomeadas na Alerje para trabalharem como assessoras parlamentares do deputado estadual Flávio Bolsonaro na liderança do PSL. Cada uma recebe um salário líquido de R$ 5.124,62, segundo a Folha de Pagamento de Outubro. No entanto, Lídia e Valdenice nunca aparecem por lá, como informaram os servidores do gabinete de Flávio. As duas batem ponto na sede do Diretório Regional do PSL, no Recreio dos Bandeirantes. Lídia é secretária-geral do partido, Valdenice tesoureira, ou seja, prestam serviços para a legenda e recebem salários pela Alerje. Caso Marielle, secretário de Segurança Pública do Rio, diz que crime foi planejado em 2017. Milicianos mataram Marielle Franco em um crime planejado desde 2017 por acreditarem que a vereadora poderia atrapalhar os negócios ligados à grilagem de terras na Zona Oeste do Rio. São informações declaradas pelo secretário de Segurança Pública do Rio, general do Richard Nunes, em entrevista ao jornal Estado de São Paulo. Para ele, os criminosos superestimaram o papel que a vereadora poderia desempenhar. Ela estava lidando em determinada área do Rio, controlada por milicianos, onde interesses econômicos de toda a ordem são colocados em jogo. No momento em que determinada liderança política, membro do Legislativo, começa a questionar as relações que se estabelecem naquela comunidade, afeta os interesses daqueles grupos criminosos, informou o general. Pedido de impeachment de Pesão entrará em votação a partir de março. A Comissão Especial da Assembleia Legislativa do Rio, que julga o pedido de impeachment contra o governador Luiz Fernando Pesão e o vice Francisco Dornelis, definiu que a conclusão do processo deve acontecer somente em março. Além do recesso parlamentar em janeiro, a decisão também ficou distante por conta do prazo de 10 sessões plenárias para que os advogados de defesa apresentem suas contestações. De acordo com a deputada Marta Rocha, presidente da Comissão do Impeachment contra o Governador, a entrada de novos deputados não mudará o curso do processo. Esse foi o Informe 13, o seu boletim de notícias na programação da Teresópolis TV. Um oferecimento de Piso Show, restaurante Self Service Zebadini e residencial Arvoredo. Na Piso Show, nas compras acima de 100 reais, você pode ganhar um carro zero quilômetro. Saiba mais em nossa loja. Restaurante Self Service Zebadini, a melhor comida do centro da cidade, com quentinhas a partir de 8 reais. Visite o apartamento decorado do Residencial Arvoredo, no prédio do Senac. Realize o sonho da casa própria agora mesmo. Saiba mais em nossa loja. 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 Tchau.